Esta é uma questão romântica, meus amigos! Música Ei, tira as patas, és o teu garrafão Tu és doido, largo da mão Não sou nada, tu já viste Só um pobre prisioneiro Nem mais, venha ali Que os olhos brinquem e empolgarem Com o cabrinho Música Ei, tira as patas, larga, larga o tito Foja, 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 já dá pica Não sou nada, tu já fiz Mas quero, quero, quero Tão pouco que é meu Nem mais, venha ao dia Desalhe o espreito e empolgarem No cabrinho Música 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 Ei, tira as patas, larga, larga o tito Foja, 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 já dá pica Não sou nada, tu já fiz Mas quero, quero, quero Tão pouco que é meu Nem mais, venha ao dia Desalhe o espreito e empolgarem No cabrinho Música 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 A Mãe A Mãe A Mãe